Atenção Polo ZAD, após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Atenção Polo ZAD, após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Do curso técnico em informática do Instituto Federal de Rondônia. Meu boa noite também aos nossos tutores da capital e do interior do estado. Sejam todos bem-vindos à aula inaugural da disciplina redes de computadores. Bom, comigo, eu sou o professor João Batista e comigo está o professor Alisson. Boa noite a todos, eu sou o professor Alisson. Desejo a todos vocês dos polos, os seis estudantes que estão buscando se capacitar. Eu deixo aqui as minhas boas-vindas a você que está aí nesse processo, nessa luta. E vamos logo seguir em frente, vamos levar em frente essa disciplina. Espero que seja muito proveitosa para todas, todos. Muito bem, obrigado, professor. Obrigado, por nada. Vamos iniciar então com uma apresentação dos professores. Vamos aqui. Bom, a disciplina de redes de computadores, ela tem como professor formador eu, o professor João Batista Pinto Neto, mais conhecido como o professor JB. E o professor assistente, o professor Alisson Johnny Gomes. Eu sou graduado em Engenharia Eletrônica, sou mestre em Informática, sou analista de redes de computadores do Ministério Público do estado de Rondônia, sou professor de instituições do ensino superior e também professor conteudista do IFRO. Vou pedir ao professor para se apresentar. Eu sou graduado pela Universidade Federal daqui de Rondônia na turma de 2010, eu tive um percurso de quatro anos e meio aproximadamente de formação. Enquanto experiência profissional, eu tive a oportunidade de ser analista de sistemas da Secretaria de Estado de Justiça daqui de Rondônia, onde pude trabalhar, me aprofundar, me compreender melhor como funciona o ambiente de informática. E no momento, enquanto experiência acadêmica, estou trabalhando junto aqui ao IFRO enquanto professor efetivo e estamos aqui trabalhando para levar adiante a nossa disciplina de redes de computadores. Passo a bola para o professor, professor J.B. Obrigado, professor. Bom, vamos então à apresentação da disciplina, ok? Bom, empresário estudante, a disciplina de redes de computadores é de fundamental importância para a sua formação como técnico em informática para a internet. Entender o funcionamento da comunicação entre os computadores vai ampliar os horizontes, garantindo o seu sucesso. Em um ambiente corporativo totalmente conectado, o conhecimento sobre as redes de computadores é um diferencial na conquista de uma vaga no mercado de trabalho. Muito bem. Então, como você pode ver, a disciplina é bastante importante. Vamos aos tópicos que nós vamos cobrir hoje com a nossa disciplina. Os tópicos cobertos pela disciplina são Classificação de redes e de seus componentes Arquiteturas, Serviços, Terminologias e Topologias, Redes Locais, Metropolitanas e de Longa Distância, Meios de Transmissão, Padrões de Comunicação, Modelo de Referência OSE e Arquitetura TCP e IP. Temos também agora Eu quero fazer um comentário sobre a nossa disciplina. Bom, professor, qual é mesmo o nome do curso? O curso é curso de... Informática para a internet E para a internet. Então, veja bem, você já vê que no nome do curso existe uma rede, a rede mundial de computadores, está certo? Então, daí você vê a importância da disciplina, porque no próprio nome do curso você já tem uma rede de computadores. Então, você deve pensar da seguinte forma, os conteúdos técnicos que você aprendeu e vai aprender vão ser utilizados, vão ser utilizados dentro aqui do conteúdo de rede de computadores. Por quê? Porque estão conectados à rede. Imagina o seguinte, você faz um banco de dados, uma disciplina de banco de dados, você faz, então projeta um banco. Esse banco, ele pode estar local no computador ou pode estar distribuído na rede. Então, você, então, veja bem, o que acontece? A rede de computadores, esse conteúdo que você vai aprender aqui, vai possibilitar você a fazer conexão com esse banco que você projetou. Da mesma forma, um site, você vai fazer um site para a internet, um portal, você vai precisar desses conceitos de rede de computadores para poder operacionalizar o seu site. Então, daí a grande importância dessa disciplina. Portanto, gente, não percam as aulas, façam as atividades do Ava. Qualquer dúvida, o professor Alisson está aqui à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Vocês podem perguntar online, que eu vou responder também, está certo? Os questionamentos, ok? E prestem bastante atenção, porque esse conteúdo vai ser de grande importância para a sua formação como um técnico informático para a internet. Muito bem, então você deve estar ansioso para começar essa aula, né? Então, vamos direto à teleaula. O que nós vamos ver hoje nessa teleaula? Vamos ver. O histórico das comunicações, convergência de redes, o conceito de rede de computadores, está certo? Esses três conteúdos, então, vão compor os seguintes objetivos. Distinguir as categorias de comunicação, ou seja, você vai poder, após essa aula, distinguir quais são as categorias de comunicação. Vai poder relacionar comunicação de dados com a rede de computadores, vai definir convergência de categorias de comunicação e conceituar redes de computadores. Ok? Então, vamos em frente. Muito bem. Então, para começar, então, nós vamos, então, falar sobre a história da comunicação. Muito bem. Bom, essa figura, ela mostra o índio pai, mandando sinais de fumaça, e o índio filho, ele está traduzindo a resposta, né? Não sei se dá para você ler, mas está escrito o seguinte. A fogueira chamada está apagada ou fora da área de cobertura, né? É o que o índiozinho está falando aqui. Então, você vê o seguinte, que a comunicação, a necessidade do homem de se comunicar é antiga. Ou seja, desde os sinais de fumaça até os smartphones, uma longa estrada foi percorrida com a utilização de inúmeras tecnologias de comunicação com o objetivo de satisfazer essa necessidade. Bom, esse número de tecnologias, gente, vocês devem saber, vem desde o telégrafo, você teve depois o rádio, depois a televisão, esses meios de comunicação, serviu de base para se posicionar o computador com as transmissões de satélite, enfim. Então, hoje chegamos, então, hoje a essa comunicação que existe hoje no país, ou seja, no mundo. Então, vamos, então, agora fazer um conceito do que é a comunicação. Comunicação, de uma maneira geral, pode ser dividida em três categorias. Voz, entretenimento e dados. Ok? Voz é a tecnologia que permite as pessoas falarem umas com as outras de qualquer parte do mundo. Gente, quando a gente fala em voz, nós estamos falando de telefone, certo? Ou seja, você falar no telefone com outra pessoa, que pode ser através de um aparelho comum, fixo, através de celular ou através do computador, usando um aplicativo como MSN ou Skype. Ok? Então, voz significa telefonia. Ok? Vamos lá. A segunda categoria é entretenimento. Entretenimento é a difusão de rádio e televisão. E dados. A terceira categoria é dados, que é a tecnologia para transferência de dados entre dois computadores. Ok? Muito bem. Vamos começar, então, agora, falando como a origem da comunicação, de uma maneira mais simples para que você entenda. Vamos começar com os anos 70, que eu acho que eu não tinha nem nascido. Brincadeira, né, professor? Os anos 70 eu já estava na faculdade. Bom, nos anos 70 as categorias de voz, entretenimento e dados eram distintas. Ou seja, cada uma delas tinha sua própria infraestrutura. Ok? A rede de telefonia usava cabo de cobre. Os sistemas de difusão de rádio e TV usavam propagação ao ar livre. E a comunicação de dados era feita usando modens, ligados em linhas telefônicas ou privadas. Então, os modens foram os primeiros equipamentos a serem utilizados para a comunicação. Embora usasse a linha telefônica, era uma infraestrutura diferente. Ok? Vamos lá. Vamos seguindo. Nos anos 80, as redes de telefonia se tornaram, então, digitais. Isso aqui é importante, ó. Se tornaram digitais. E foi iniciada a era da comunicação móvel, com o lançamento do telefone celular. Ok? No entretenimento, a novidade foi a TV a cabo. Então, você vê que a TV a cabo foi lançada em 80, já, né, nos Estados Unidos. Desde 80 ela existe, né? Na comunicação de dados, aconteceu a popularização da internet. Então, ó, começamos, então, a já falar da internet, né, em 80. Com o surgimento das primeiras redes locais. Isso aqui é muito importante, gente. Redes locais são as redes bastante comuns hoje em dia, né? E a consolidação das comunicações entre as universidades, governos, grandes empresas, em nível mundial. Mas as infraestruturas das três categorias continuavam separadas. Isso quer dizer o seguinte, que, embora eu tivesse uma evolução muito grande das três categorias, se você quisesse, por exemplo, um telefone, você teria que ir numa empresa de telefonia. Se você quisesse fazer alguma coisa em relação a entretenimento, teria que ter uma empresa, uma operadora, que trabalhasse com entretenimento. E também com dados, né? Eram separados, embora eu já tivesse já acesso à internet e outros recursos. Mas, ainda assim, você tinha as três categorias ainda distintas, né? Separadas. Bom, e nos dias de hoje? Nos dias de hoje, nós temos a evolução das comunicações, que culminaram em quê? Na convergência das categorias de voz, entretenimento e dados, em uma única infraestrutura, denominada serviços integrados. Isso é muito importante. Então, houve o quê? Houve uma junção, né? Se juntou essas três categorias numa categoria chamada, numa infraestrutura chamada serviços integrados. Como foi possível isso? Foi possível graças à substituição de cabos metálicos por cabos de fibra ótica, que aumentaram a qualidade da voz e a velocidade de transmissão, certo? Dos dados. E também a evolução da telefonia celular. Bom, mas o que é essa convergência, né? O que é essa convergência? Nós vamos, então, mostrar o seguinte. A convergência de rede, ela é basicamente o seguinte. É a convergência, é juntar a rede de telefonia, a rede de entretenimento e a rede de dados, certo? Numa única rede, que é a rede de serviços integrados. O que significa isso na prática, gente? Significa que você, hoje, você pode ter todos os serviços, ou seja, todas essas categorias, no único provedor, certo? Você pode chegar no único provedor e ter voz, ou seja, telefone, telefonia, entretenimento, televisão, vídeo e dados, isso num só provedor ou num só aparelho, como nós vamos ver aqui, né? Que, no caso, seria a convergência de rede. O que a convergência, então, tornou possível? A convergência tornou possível a oferta de serviços como telefonia fixa, telefonia móvel, televisão e acesso à internet por um único provedor. Isso tudo você pode, hoje, acessar através do seu smartphone. Professor Alisson, poderia nos reforçar esse conceito, por favor? Bem, anteriormente, na década de 70, década de 80, nós precisávamos, para cada um desses serviços, nós precisávamos de um equipamento específico. Para o entretenimento, nós tínhamos a TV. Para a telefonia, nós tínhamos os nossos telefones fixos, que, por vezes, nós pagávamos bastante caro para ter acesso a uma linha. E, para a questão dos dados, a gente, ali, começou a surgir os computadores, começou a ter uma comunicação nesse sentido. Hoje em dia, nós temos simplesmente um cara só, o chamado smartphone, que ele faz simplesmente tudo isso, né? Ou seja, você pode ter um entretenimento acessando o YouTube, você pode ter uma rede de dados acessando o seu e-mail, o Facebook, outros serviços. E, por fim, você pode ter a telefonia, a questão da voz, que é a questão de você, quando você precisa ligar para uma pessoa, basta você digitar o número dela, mandar ligar e fazer esse contato, né? Tanto que, existem piadas difusas por aí, que dizem que tem celular que faz até café, né? Então, nós temos cada vez mais que esses equipamentos têm integrado os serviços em torno dele, então, nisso, nós temos que, gradativamente, nós temos a junção de todos esses serviços, todo esse tipo de uso que nós podemos ter em um só equipamento. Então, eu passo de volta para o professor para a gente dar continuidade. Muito obrigado, professor. Realmente, muito bom o seu comentário, né? E, agora, vamos em frente e vamos reforçar esse conceito através do videoclip. Vamos lá. A palavra comunicação deriva do latim comunicare, que significa tornar comum, conferenciar. E, como tudo à nossa volta, a comunicação também vem passando por transformações. Um exemplo, claro, é a telefonia. Você lembra como eram os telefonemas há 20, 30 anos atrás? Com a idade, eu acho que de 15 anos, né? Começou a chegar a Teleron em Porto Velho. e meu pai adquiriu uma linha que vem acompanhando já de geração, né? Então, naquela época, telefone era uma coisa raríssima, né? E caro. Era para fazer uma ligação, né? Você tinha que pedir para a telefonista e esperar, né? E tinha vez que passava o dia e você não conseguia falar, né? E para interurbanos, então, meu Deus, era um Deus nos acuda, né? Tínhamos que ir para a cabine, aquele negócio todo, esperar, tua vez também, né? E quando a ligação caía, podia esquecer. Olha, eu tive o prazer, né, de começar a ter, a participar da entrada do, vamos dizer, do celular na invasão tecnológica, né? Foi em Fortaleza quando eu ganhei meu primeiro Motorola, aquele tijolão que a gente tinha, que andava com duas baterias, tinha até o carregador que você tinha que colocar elas, né? Para carregar 12 horas para você conseguir uma ligação de, uma duração de 6 horas. Então, aquilo era o máximo, a gente andava pendurado na cintura, aquele negócio enorme, quase o tamanho da sua coxa. Tive o prazer de ter aquele, aquelas fichas para ligar para o namorado antigamente, você comprava um monte de ficha para ligar, a época do cartão, e foi indo, tendo os outros tipos de telefone, os StarTech, estão me acompanhando sempre a evolução tecnológica, né? Até que hoje eu utilizo bastante meu telefone para o meio de trabalho, caixas de e-mail, resolução, então assim, eu hoje não vivo sem celular. acompanhe agora uma breve linha do tempo com a evolução do telefone no Brasil. 1972, instalados em São Paulo e no Rio de Janeiro, os primeiros orelhões, esses telefones públicos nas calçadas. 1978, ativada no Japão, a forma de telefonia móvel celular. 1990, inicia-se o uso da telefonia móvel no Brasil e a primeira cidade a ter o serviço foi o Rio de Janeiro. 1992, instalado em junho, o primeiro telefone público a cartão em âmbito nacional, também no Rio de Janeiro. Anos 2000, inicia-se a forma de acesso à internet via celular, o app, aqui no Brasil. 2007, lançado nos Estados Unidos o iPhone da Apple, uma referência em smartphones em todo o mundo. 2009, surge o WhatsApp, um aplicativo de mensagens multiplataforma que permite trocar mensagens pelo celular sem pagar por SMS, utilizando a rede de dados. e nem dá para acreditar que um simples aparelho desses, um smartphone, é capaz de fazer tanta coisa. Bom, evolução é isso, novas descobertas. Tchau, bons estudos e até a próxima. Excelente, Clipe, né? Você aprendeu muito, então, viu que, como foi essa evolução fantástica da comunicação. Muito bem. Então, agora nós vamos partir para conceituar formalmente a comunicação. Vamos lá. Então, vamos lá. Comunicação de dados é a transferência de dados entre dois dispositivos através de um meio de transmissão, como um cabo ou um enlace de rádio, segundo Foruzan. Está certo? Então, pela citação de Foruzan, pela afirmação de Foruzan, a comunicação de dados, então, ela é a transmissão de dados entre dois terminais, entre dois computadores que podem estar no mesmo local ou podem estar distantes, separados por um meio de transmissão. Esse meio de transmissão é o quê? É um cabo, pode ser um cabo, um enlace de rádio, fibra ótica, enfim, esse é o que a gente chama de meio de transmissão. Eu vou pedir para o professor Alisson para reforçar essa afirmação de Foruzan. Por favor, professor. Primeiro, eu vou tomar o exemplo do cotidiano. Nós temos que, de vez em quando, quando nós éramos jovens, quando nós éramos mais novos, nós íamos para a rua brincar com os meninos, com os colegas de rua, com os colegas da rua próximos, e quando nós demorávamos muito, a nossa mãe gritava, menino, vem para casa. Bom, o que significa isso? Significa que a nossa mãe, ela acabou se tornando um desses dispositivos de comunicação, ou seja, ela buscando enviar uma mensagem para mim, para mim, para você, para qualquer pessoa, ela usa esse grito, essa chamada para poder fazer essa, para você poder voltar para casa. Então, assim, mas puxando para o nosso contexto, nós temos que, muitas vezes, nós vemos uns cabinhos azuis, uns cabinhos amarelos, normalmente são azuis, mas às vezes são de outras cores, que geralmente nós colocamos atrás dos computadores e os ligamos em rede. Então, por meio desses cabos ou por meio da famosa wireless, a famosa rede Wi-Fi que nós utilizamos e às vezes pegamos emprestado do Vision sem a devida permissão, nós acabamos utilizando essas formas de, seja cabeadas, seja ou não cabeadas, para poder fazer a nossa comunicação de dados e fazer com que os nossos computadores se conectem à internet e assim nós tenhamos os serviços prestados por ela. Muito obrigado, professor. realmente muito importante o seu reforço nessa afirmação do Foro Zan. Então, vamos agora, gente, para a comunicação de dados, nos requisitos da comunicação de dados, está certo? Então, vamos lá. A transferência de dados exige os seguintes requisitos. Primeiro requisito é a entrega, ou seja, os dados devem ser entregues ao destinatário da mensagem e somente a ele. Bom, temos dois pontos aqui a destacar. O primeiro é o seguinte, na entrega, a entrega tem que ser feita exatamente, se você manda uma mensagem para alguém, somente essa pessoa deve receber. Então, você tem o primeiro quesito que é a privacidade. Numa rede de computadores, isso é muito importante. Então, a sua mensagem não pode ficar amecida das outras pessoas. Ela tem que ser entregue somente a quem foi interessada, ou ao computador ou ao usuário que foi endereçado. Afinal de contas, sua mensagem não é, você não está no Facebook para todo mundo ver o que você mandou. Ok? E o segundo ponto é na questão de segurança. Por exemplo, hoje, muita gente acessa sua conta no banco através da internet. Então, você acessa, vai lá no seu banco, vê o seu saldo, faz transações bancárias. esses dados estão passando na rede. Certo? Então, essa entrega tem que ser feita entre o computador do banco para você e vice-versa. Está certo? Não pode, se alguém tiver no caminho, ou seja, interceptar esses dados, está certo? Tiver acesso a esses dados, isso cria um problema muito sério, que hoje é um dos maiores problemas dos bancos, é exatamente essa questão da segurança. o requisito entrega é muito importante. Vamos continuar. O segundo requisito é a integridade. Bom, os dados devem chegar ao destino da mesma forma como foram enviados, ou seja, sem nenhuma alteração. Isso também é muito importante, é um requisito fundamental. Por quê? Você imagina o seguinte, numa transmissão, se você manda um arquivo para uma outra pessoa, esse arquivo, se ele perde um bit, basta ele perder um bit no caminho, ou esse bit, por exemplo, um bit for alterado, o arquivo você não consegue abrir, o arquivo fica corrompido. Certo? Então, os dados têm que ser enviados exatamente como eles foram. Eles foram enviados. Isso aí é muito importante porque também é o seguinte, isso também tem uma questão que é a segurança também, porque se alguém tiver acesso e alterar esses dados, por exemplo, você marca um encontro com seu namorado ou namorado às sete horas no shopping, manda mensagem, só que alguém intercepta sua mensagem e marca para as nove. Bom, o que acontece? Você chega, fica lá igual um bobo até sete horas e seu namorado ou namorado não chega. Você vai embora e perde a namorada. Quer dizer, então o requisito de integridade é muito importante. Certo? Vamos lá. Vamos para o próximo requisito. Eficiência. Os dados devem ser entregues, desculpa, devem ser enviados o mais rápido possível para minimizar o atraso, principalmente em transmissões em tempo real. Muito bem. Então, no requisito de eficiência, por exemplo, quando você manda uma mensagem, ela, normalmente, na rede, ela pode ter vários caminhos para ser entregue, que a gente vai chamar de rotas, várias rotas. O sistema, então, tem que escolher a rota mais rápida, ou seja, a rota que tenha menos atraso, de modo que não altere, não tenha muita influência em aplicações, por exemplo, em aplicações de tempo real. Como, por exemplo, imagina que você está no seu smartphone assistindo um jogo ao vivo, certo? Um jogo ao vivo, então, esse jogo, no caso, você vai ter o zagueiro, o atacante pega a bola, mata no peito, joga no terreno, chutou, congelou a imagem. Bom, você perdeu o lance, e não sabe aí como é que ficou isso, ou seja, a eficiência da rede é muito fraca. Então, esse requisito é muito importante. Vamos em frente. Bom, então, comunicação de dados, requisitos, entrega, integridade e eficiência são atendidos por uma rede de computadores que fornece técnicas de endereçamento, validação de dados e controle de fluxo. Ou seja, endereçamento está ligado à entrega, validação, a integridade e controle e a eficiência. Então, aqui nós juntamos os dois conceitos. Segundo o Foro Zan, o motivo da existência de uma rede de computadores é a necessidade de comunicação de dados. Então, o motivo da existência de uma rede de computadores é a necessidade da comunicação de dados. Muito bem. portanto, para que a comunicação de dados ocorra, é necessário o suporte de uma rede de computadores com equipamentos e programas. Então, nesse ponto, nós juntamos os dois conceitos, comunicação de dados e rede de computadores. Daqui para frente, nós vamos tratar somente das redes de computadores. Vamos, então, reforçar esse conceito com o clipe. Você já ouviu falar em rede de computadores, não é? Muito bem, mas você saberia dizer o que exatamente isso significa? Acompanhe agora o que as pessoas pensam sobre o assunto. São peruca de informações de computadores algo similares com a internet. Não sei, não. Não, não sei. Não, não sei o que é. Creio que rede de computadores seja um meio de comunicação, né? Vários computadores interligados. Acho que mais ou menos seja isso aí. Em resumo, uma rede de computadores é um sistema de comunicação de dados formado através da interligação de computadores e outros dispositivos. Isso tudo para trocar informações e partilhar recursos. Simples, não é? Tchau, bons estudos e até a próxima. Muito bem, gente. Então, vamos lá. Vamos continuar, então, agora. Vamos fazer a... trabalhar em cima de redes de computadores, mas formalmente, certo? Ou seja, dando o conceito formal de redes de computadores. Bom, uma rede de computadores é um conjunto de computadores e dispositivos de conexão. muito importante esse item aqui, tá? Vamos falar muito dele. Interligados, né? O dispositivo de comunicação interligado, executando protocolos, outra palavra importantíssima em redes e aplicativos, para compartilhar informações através da transferência de dados usando o que a gente já viu, um meio de transmissão que foi conceituado pelo professor Alisson. Quem falou isso, essa afirmação é da Oliver, né? Então, gente, aqui nós temos... é importante colocar na questão de que esses requisitos, ou seja, a rede de computadores, então, são equipamentos de conexão que vão fazer essa ligação, protocolos e o meio de transmissão, tá certo? Então, eu vou pedir ao professor Alisson que reforce esse conteúdo. Pois bem, gente, às vezes quando a gente fala em rede, muitas vezes a gente pensa naquela rede de dormir, a gente está essa hora da noite, oito horas da noite aqui na aula e tudo, a gente chega em casa, às vezes pensa na cama, mas por vezes nós pensamos na rede também, né? Qual é a noção da rede, né? O que é a rede? Se a gente for observar algumas redes, elas são um pouquinho mais separadas, os fios dela e a gente percebe que elas formam uma estrutura como se fosse uma espécie de grade, né? Então, assim, a gente tem que você tem par vértices nelas, ou seja, você tem essas linhas que estão sendo ligadas dentro da rede, você tem por vezes alguns locais, alguns lugares da rede, você tem que elas, a gente faz um nó entre essas linhas para poder fazer a rede, né? Mas no nosso contexto que nós estamos trabalhando na disciplina de redes de computadores, quando nós falamos de redes, nós falamos de um conceito bem semelhante, né? Então, na realidade, quando a gente pensa numa rede de computadores, a gente pode pensar por analogia nessa rede que nós utilizamos às vezes para dormir, né? Então, assim, o que nós temos? Nós temos que esses nós que nós temos na rede são os computadores, são as impressoras, são os dispositivos que nós utilizamos e, ao mesmo tempo, esses computadores, essas impressoras, esses dispositivos, eles estão interligados por meio desses cabos que nós utilizamos ou mesmo do ar, das ondas eletromagnéticas que estão ao nosso redor, né? Então, nisso, nós temos a famosa Wi-Fi que nós utilizamos por vezes para acessar a internet. Então, o que é que garante que você, quando você vai acessar o Facebook, você não tenha problemas, você não tenha problema de queda, você não tenha esse tipo de situação? É exatamente o fato de que o seu computador, aí na sua casa, aí no seu polo, inclusive, ele está conectado a toda uma infraestrutura de rede existente a nível mundial, que é a internet, que nos permite acessar um computador, um servidor, que nós chamamos, que está localizado lá nos Estados Unidos, lá na costa oeste dos Estados Unidos, ou seja, há milhares e milhares de quilômetros do local onde a gente está, para poder acessar esse serviço. Então, a noção de rede, ela se localiza nesse sentido, ou seja, nós temos os computadores interligados por meio de uma infraestrutura de cabos e de wireless, de rede sem fio, de modo que nós possamos acessar esses serviços que nós precisamos. É o Passa a Bola para o professor Jatabê novamente. Muito obrigado, professor. Excelente, excelente o seu complemento sobre rede. Gente, agora vamos conhecer os elementos de uma rede de computadores, ok? Então, os elementos de uma rede de computadores são o transmissor, que é o computador, ou o dispositivo que envia dados. o receptor, o computador, ou dispositivo que recebe os dados. Meio de transmissão é o meio físico por meio do qual os dados são transmitidos, como, por exemplo, o cobre, o vidro, o ar, ou o rádio. Então, aqui eu vou fazer uma observação. Os meios de transmissão, então, gente, por exemplo, cobre, são cabos, cabos metálicos, vidro, fibra ótica, ok? Ar, no caso, você faz isso todo dia quando liga a televisão através do seu controle remoto. Você manda um sinal infravermelho no ar e também o rádio que é através de ondas eletromagnéticas. Então, toda a transmissão de dados ocorre através desses meios, está certo? Vamos continuando. agora nós temos os dispositivos de conexão que são equipamentos intermediários que estabelecem as rotas dos dados na rede. Muito importante esse conceito. Os dispositivos de conexão, imagina o seguinte, eu tenho dois computadores e eu quero, então, transmitir dados entre eles. Então, se estiver aqui nessa sala, eu posso ligar um cabo. Então, está tudo certo. Eu transmito que eu quero, então, ligar através de Wi-Fi. Bom, agora, esse outro computador está lá na China. Eu não posso passar um cabo daqui para a China, concorda? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que ter essa base, essa infraestrutura que são os dispositivos de conexão. Então, esses dispositivos são switches, roteadores, satélites, ou seja, transmissão de satélites que vão levar esses dados através de vários meios de transmissão até o destino. Então, os dispositivos de conexão são muito importantes. E, por último, os protocolos. O que são os protocolos? São programas que estabelecem regras para os dispositivos de conexão. Transmissores e receptores realizarem transferência de dados com eficiência e segurança. Ok? Então, protocolos, né? Professor, como é que está a aula? Como é que você está? Você está achando que a aula está rápida, está devagar? Qual é o seu sentimento? Está andando bem. Nós estamos conseguindo trabalhar tranquilo. Acredito que estamos conseguindo passar os conteúdos para vocês aí que estão nos polos. Mas, assim, isso, inclusive, vem a questão do protocolo. A nossa rapidez, o nosso ritmo de trabalho acaba levando para a gente para uma discussão sobre o protocolo. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Se nós fizermos a aula muito rapidamente, vocês vão ficar pensando o que eles estão dizendo. Mas, se a gente pensar muito devagar, vocês também vão pensar que aula chata, que aula monótona, que aula... Exato. Muito bom. Então, assim, nossa própria velocidade de comunicação aqui que nós utilizamos, modulando da rapidez adequada para o ambiente, a gente acaba estabelecendo um protocolo. Perfeitamente. O professor colocou muito bem, inclusive, o seguinte, o protocolo que a gente está se comunicando, além dessas regras, é a fala. A fala é a maneira como eu me comuniquei com o professor. Só que o computador não fala, gente. Certo? O computador se comunica através de comandos nos dados. Os próprios dados têm os comandos. Esses comandos chamam-se protocolos. Isso é exatamente a maneira como eles transmitem os dados. Então, o computador vai transmitir, manda um comando de transferência, o outro computador recebe e manda um ok. Então, é feita a transferência desses dados. Ok? Vamos em frente, então. Bom, gente, agora chegou o momento especial da nossa aula. É o momento interativo. Ok? O momento interativo, eu e o professor Alisson preparamos um desafio para você. Certo, professor? Certo. Esse desafio é o seguinte, é um problema que você vai resolver agora nesse período até o final da aula, daqui até lá. Vai ficar esquentando aí a sua cabeça, né? Mas não deixe prestar atenção na aula. Vai rodar em segundo plano, né? É um processo de segundo plano que vai ficar rodando na sua cabeça. Você, no final, nós vamos conferir a sua resposta. Então, vamos lá. O que é que é o momento interativo de hoje? Você vai comparar uma rede de computadores com um serviço postal. imagine que o dado é uma carta. Identifique, então, os seguintes elementos. Eu quero que você identifique no serviço postal quem é o transmissor, quem é o receptor, quem são os meios de transmissão, quem são os dispositivos de conexão e os protocolos. Certo? Envie sua resposta pelo chat e no final da aula nós vamos conferir. Ok? Muito bem. Então, agora vamos trabalhar em cima de tipos de rede de computadores. Os tipos de rede de computadores que nós vamos falar hoje, essa classificação está ligada à distância que os dois terminais estão entre si, os dois nós, nos dois computadores. Se os computadores estão um perto do outro, é um tipo de rede. Se estão um pouco mais afastados no prédio ou então no andar, é um outro tipo. Se estão no outro bairro, já é um outro tipo de rede. Se estão num outro estado, no outro país ou no outro continente, é um outro tipo de rede. Então, vamos agora conhecer esses tipos de rede baseados nesse alcance da rede. Ok? Então, o primeiro tipo são as redes pessoais. O que são redes pessoais? São redes de curta distância centradas no indivíduo, usadas para conectar periféricos e estabelecer seções de transferência de dados entre dispositivos móveis. Ok? Um exemplo dessa rede, seria no caso você transferir dados entre seu smartphone para outro que está do seu lado. Você está usando uma tecnologia chamada Bluetooth que nós vamos conhecer. Eu queria que o professor desse um reforço esse conceito. Por favor, professor. Por exemplo, diversas vezes nós utilizamos com nossos smartphones, nossos telefones para transmitir dados, passar uma música para um amigo, passar uma foto, enfim, qualquer tipo de dado que seja necessário nesse contexto. Então, muitas vezes nós utilizamos essa tecnologia que é exatamente o Bluetooth, ou seja, uma tecnologia pela qual você se conecta com dispositivos bem próximos de você e permite que a partir desta conexão você possa transferir seus dados, transferir suas músicas, transferir imagens ou qualquer outro tipo de comunicação de acordo com a sua necessidade. Outro exemplo nesse contexto, certamente vocês já devem ter ouvido falar dos mouses Bluetooth, ou seja, são mouses que se utilizam dessa tecnologia e você conecta ele no seu computador de modo que você comanda o seu computador por meio daquele mouse a partir de uma conexão Bluetooth. Então, nesse contexto, nós temos que o Bluetooth pode ser considerado como uma rede pessoal, ou seja, uma PAN, que nós chamamos dentro do contexto das redes de computadores. Daí eu passo novamente para o professor João Batista para a gente continuar a aula. Obrigado pelo reforço, professor. Então, vamos agora conhecer as redes locais. O que são redes locais? São redes limitadas a uma sala, um andar, ou um prédio. Podem interligar grande número de computadores rodando diferentes sistemas operacionais, isso aqui é muito importante, e outros dispositivos como impressoras, scanners, pontos de acesso. Utilizam cabos ou conexões sem fio para comunicação. Então, eu tenho um exemplo aqui para vocês de redes locais. Então, como vocês podem ver aqui, as redes locais, então, elas estão confinadas dentro de um prédio, num andar, numa casa, e tem mais ou menos um alcance aí de uns 300 metros, no máximo. Então, você vê que aqui nesse andar eu tenho inúmeros computadores e todos interligados em rede, ok? Inclusive, podendo estar conectado ao andar superior, está certo? como ao inferior também, ok? Então, isso então caracteriza uma rede local. Uma rede local, então, gente, ela é uma rede muito comum que você vai ver no mercado, porque toda empresa, quando inicia, ela inicia com uma rede local, pequena, né? Dois, três computadores, e assim vai aumentando, um prédio, ou seja, e assim por diante. Então, a rede local é o início, né? da maioria das redes comerciais e de instituições que você vai conhecer. Então, vamos seguindo. Nós temos, então, quando você junta várias redes locais, você chega numa rede de campos. O que é uma rede de campos? É, rede de campos são redes locais distribuídas em áreas de edifícios ou prédios diferentes, né? Interligados por cabos ou conexões sem fio. Essas redes são comuns nos complexos industriais e centros universitários. Então, nós podemos ver pela figura que eu tenho aqui uma rede local, tenho outra aqui, e uma outra aqui, e outra aqui, e ainda uma mais distante. Então, eles estão numa área que a gente chama de campos, porque é uma área distribuída, mas essas redes locais, elas se comunicam através desses links, dessas conexões que podem ser de fibra ou através de conexões ou alias sem fio ponto a ponto, ok? Eu vou pedir para o professor Alisson reforçar mais esse conceito com vocês. Por favor, professor. Conforme o professor João Batista disse, nós temos que, às vezes, nós temos universidades, nós temos centros industriais, nós temos órgãos do governo que podem precisar se utilizar de diversos prédios ao mesmo tempo, mas, ainda que seja dessa forma, esses prédios precisam estar conectados um com o outro. Então, quando nós utilizamos, quando nós buscamos soluções para esse tipo de situação que concerne a questão da conexão desses computadores, dessas máquinas que nós vamos utilizar, nós podemos utilizar exatamente uma rede de campos, ou seja, quando você tem esses prédios, vamos supor, os prédios do governo, que seria o caso mais próximo da gente aqui em Rondônia, então nós temos que esses prédios se encontram interconectados de alguma forma, como o professor disse, seja por cabos de fibra ótica, seja por conexões wireless, então, por meio dessas conexões, as redes que estão naqueles prédios que estão distribuídos nesse espaço, eles permitem que você construa uma rede que permita a comunicação das pessoas que estão nesse ambiente de trabalho. Então, nesse sentido, nós conformamos uma rede de campos, ou seja, alguns prédios relativamente distribuídos em uma determinada área, e que por meio das conexões que se estabelecem entre os prédios, estabelece-se as conexões entre as redes locais existentes em cada um deles. Então, passo para o professor novamente. Muito bem, professor, muito bem colocado. Bom, vamos continuar então com as redes metropolitanas. O que são as redes metropolitanas? São redes de provedores de serviços de telecomunicação. são chamadas de redes de acesso, pois fornecem acesso à internet e acesso a redes privativas para residências, comércio, indústria e governo. Dentro dos limites da cidade, ou seja, no município, usa um cabo de fibra ótica lançados em ruas e avenidas formando anéis. Está certo? Então, isso aqui dá ideia para vocês do que é uma rede metropolitana. Ela está circunscrita em uma cidade e aqui eu tenho um exemplo dela. Um exemplo da nossa rede aqui. Isso aqui, essa é uma rede metropolitana da Prefeitura de Porto Velho. Está certo? É uma rede de dados da Prefeitura de Porto Velho. Muito bem. Então, você tem aqui um anel primário, um anel menor, esse anel menor aqui interliga algumas secretarias com SEMAS, SEMAD, enfim, e outros órgãos da Prefeitura. E tem um anel maior que não está fechado, mas esse anel seria fechado por uma conexão sem fio. Então, aqui é um exemplo de uma rede metropolitana na cidade de Porto Velho. Essa rede, inclusive, está já em funcionamento. Bom, agora, gente, nós vamos, então, para redes mais distantes. Está certo? Para redes chamadas de longa distância. As redes, então, que interligam cidades, estados, no caso, países e até continentes. Então, nós temos aqui um exemplo de uma rede de longa distância, que é uma rede, são redes de alcance continental, que interligam cidades ou países através de backbone. Muito bem, que palavra interessante, né? Backbone. Backbone, em inglês, significa espinha dorsal, que é exatamente o seguinte, ela junta vários links, várias conexões numa só, tornando uma conexão de altíssima velocidade. Então, os backbone são ligações de alta velocidade. Nós podemos ver aqui esse exemplo, que é a rede da RNP, que interliga todas as universidades federais do Brasil. Então, nós temos o backbone em marrom escuro aqui, essa parte aqui, que é, que são os backbone de 10 gigabits por segundo, né? Nós temos, então, aqui, depois, é que realmente é uma velocidade fantástica, né? Temos o azul, que são os backbone de 3 gigabits, inclusive, a Unir, tem esse backbone aqui, né? Então, muito bem, obrigado, com 3 gigabits. Temos, então, depois, os claros, né? O que é Manaus, que está com 1 gigabit por segundo, e o verde, 60 megabits, e o laranja, que é, opa, não, é Roraima, né? Com 30 megabits por segundo. Então, essa rede, então, é uma rede de longa distância. No caso, a gente não pode deixar de falar, quando fala em rede de longa distância, não podemos deixar de falar na internet, ok? Então, a internet é uma rede de longa distância, de alcance mundial, cobre todo o planeta, e a internet é uma interligação de redes de longa distância através de backbones, né? Que é as ligações de alta velocidade, continentais, que usam satélites, cabos de fibra ótica, no caso, cabos de fibra ótica submarinos, né? Para conectar milhões de computadores. Então, como você pode ver aqui na figura, nós temos esses cabos, onde a maior incidência deles vai da Ásia para os Estados Unidos, né? E dos Estados Unidos para a Europa. Então, os Estados Unidos é o centro da internet, ok? O Brasil, coitado, está assim um pouquinho devagar, mas esse ano nós temos a previsão de mais três cabos submarinos serem instalados, né? Por causa da Copa. Nós temos um para a Europa, outro para os Estados Unidos e um para a África do Sul, certo? Eu vou pedir para o professor, então, só complementar esse conceito, né? da internet, por favor, professor? Bem, né, gente? A internet, ela é utilizada principalmente para a gente poder, óbvio que não é o foco principal, não é exatamente as nossas necessidades individuais, né? Nós temos necessidades corporativas, nós temos necessidades empresariais, nós temos necessidades governamentais, necessidades, inclusive, militares, que se utilizam desse tipo de abordagem de construção de redes, mas, de um modo geral, ela também termina servindo a nós, né? Então, quando nós utilizamos o MSN, o antigo MSN, perdão, que MSN já praticamente nem existe mais, nós temos atualmente o Skype, substituindo ele, quando nós utilizamos o Facebook, o WhatsApp ou qualquer outro serviço, de um modo ou de outro, a gente está acessando essa grande rede, né? Então, como o grande legal, o ponto legal dessa rede é o fato de que nós temos ela conformada por grandes cabos submarinos de fibras óticas e que esses cabos são fundamentais para que nós possamos ter essa comunicação, tanto que esses cabos, eles são construídos com uma blindagem que até admira, gente. Então, assim, para dar um exemplo de como essa blindagem é necessária, essa proteção desses cabos é estritamente necessária, um tempo atrás, houve um rompimento de um cabo na região da Malásia, ali pela região do Sudeste Asiático, por causa de um rompimento de um cabo de fibra ótica submerso, a internet nesse país ficou lenta por um bom tempo, né? Então, o que nós temos aí? Nós temos que essa infraestrutura física de cabos submersos, cabos submarinos, também por enlaces de satélite, mas esses são bem mais lentos, os cabos de fibra ótica são muito mais rápidos porque eles utilizam, eles basicamente se utilizam da velocidade da luz, que é a coisa mais rápida que nós conhecemos nos dias atuais. Por meio desses enlaces nós conseguimos fazer as nossas comunicações cotidianas, nós conseguimos acessar o Facebook, conseguimos acessar o Skype, conseguimos acessar o WhatsApp e uma série de outros serviços que estão colocados para a gente que nos permitem a nossa interação cotidiana. Passo para o professor novamente e a gente segue a aula. Excelente, professor. Muito obrigado. Vamos então, gente, agora resolver o seu problema, né? Aliás, você resolveu e nós vamos ver se você resolveu certo. Vamos lá. Então, é o seguinte, professor, tem alguma coisa no chat aí, professor? O pessoal tinha pedido até para dar uma revisada no conteúdo, mas infelizmente a gente não vai poder, como a gente já chegou, mas o pessoal basicamente não conseguiu ver uma resposta. Alguém falou. Vamos lá. Nós pedimos então que fizesse uma comparação entre o serviço postal e uma rede de computadores. Então, quem é o transmissor da rede postal? Falaram, pessoal, alguma coisa? Olha, eu tenho aqui o polo de Giparaná que está falando que é o remetente da mensagem. Parabéns, polo de Giparaná. Exatamente isso. Vamos agora aqui. Quem é o receptor, professor? O receptor, vamos ver aqui, eu tenho o polo de Colorado dizendo que é a pessoa que recebe o destinatário da mensagem. Muito bem, muito bem, Colorado. Então, agora eu quero ver essa aqui. Quem são os meios de transmissão no caso do serviço postal? agora é uma boa pergunta. Estou olhando aqui e não consegui verificar aqui. Mas vamos seguindo lá. Vamos lá. Então, olha, gente, o meio de transmissão é o carteiro, gente, certo? É também o serviço, por exemplo, de transporte aéreo, transporte terrestre que leva a carta, está certo? São os meios de transmissão que até lombo de burro serve, né? O serviço marítimo, carta vai através de barco também, está certo? Então, são os meios de transmissão são esses. E agora, esse eu quero ver, professor, dispositivo de conexão. Alguma resposta aí, professor? Professor, o Paulo de Jaru falou aqui que as agências dos correios servem como dispositivo de conexão. Meus parabéns, Paulo de Jaru, muito bem, excelente. No caso, dispositivo de conexão são exatamente as agências dos correios, que funcionam como roteadores para reslocar. E, finalmente, quem é o protocolo, professor? Professor, dentre as respostas aqui, eu não consegui encontrar uma aqui. Protocolo, gente, é o seguinte, é o endereço com o CEP, está certo? Porque com esses dados, a carta chega no destinatário, entendeu? então, o protocolo é o nome, endereço, bairro, cidade, estado e o CEP. Ok? Muito bom. Gostei. Vamos em frente, então, professor. Vamos, então, agora, à nossa atividade de sala. Ok? Então, na questão 1, nós temos quais são as categorias de comunicação. Você deve enumerar as categorias. Ok? Questão 2, define as convergências de rede e cite um de seus benefícios. você vai definir o que é convergência e citar um benefício dessa convergência. Questão 3, você está, é um problema, certo? Você está usando o smartphone conectado a uma rede em seu escritório e envia uma mensagem de texto a um colega em uma filial da sua empresa em outra cidade. Ok? Então, faça uma lista dos tipos de rede, lembra daqueles tipos, Por onde passam os dados dessa mensagem? Ok? E, finalmente, na questão 4, nós temos o seguinte, você imagina que está no aeroporto do governador Jorge Teixeira e que você está usando um serviço que é oferecido, que é o serviço de acesso à internet gratuito por meio de uma conexão sem fio. Que tipo de rede é essa? Você vai responder. Ok, então, nós aguardamos eu e o professor Alisson as suas respostas e vamos voltar em seguida para fazer essa correção. Está certo? E aí E aí E aí Estamos de volta. Agora vamos conferir as suas respostas à atividade de sala. Vou pedir para o professor Alisson, então, começar com a primeira questão, professor. Como é que foi a resposta dos alunos? Estamos de volta, então. A primeira pergunta, nós tivemos a resposta lá da Ana Maria, lá de Cerejeiras, dizendo o seguinte. Voz, tecnologia que permite a interação com o mundo, entretenimento e a difusão de rádio e televisão e dados. A tecnologia para transferência de dados entre dois computadores. Então, vemos aqui com o professor, está correta a pergunta? Perfeitamente, muito bem. Inclusive, ela até estendeu um pouco mais a resposta, porque a resposta seria exatamente voz, entretenimento e dados. Então, muito bem, meus parabéns. Temos outra resposta também, professor, na primeira questão? Nós, na primeira questão, deixa eu verificar aqui. Olha, na primeira questão, nós não tivemos muitas interações, mas nós vamos passando para as próximas e vamos vendo. Vamos lá. Vamos para a segunda questão, então. Bacana. A Ana Maria, novamente, lá de Cerejeiras, respondeu o seguinte. Muito bem, Ana Maria. Olha aí. Gostei da participação, hein? Muito bom. É o ato de unir todas as tecnologias em um único dispositivo, facilitando o ato da utilização integrada de todas as tecnologias. Está correta a resposta, professor? Sim, perfeitamente. Olha aí. O que faltou um pouco, Ana Maria, né? Isso. Ana Maria, o que faltou exatamente é você conceituar um pouco mais isso, né? Você falar um pouco informalmente, né? Então, existe mais outra resposta na segunda questão, professor? Professor, nós temos aqui o colo lá de Jaru, está falando que é basicamente o uso, está vinculado ao uso dos smartphones, né? Ou seja, você, nesse dispositivo, você acaba juntando essas formas de comunicação, tanto a voz, quanto o entretenimento, quanto os dados, nesse mesmo dispositivo. Está correta a resposta, professor? Sim, é exatamente isso. O que eu queria é que você trabalhasse um pouco mais no conceito, está certo? Então, por exemplo, a resposta seria, no caso de você, a convergência seria você fazer, juntar as redes de telefonia, rede de entretenimento e a rede de dados numa rede só, que seria uma rede de serviços integrados, está certo? Lógico que, no final, é o que você falou, que é o que? Você vai ter um provedor, último provedor, que vai fornecer todos esses serviços. Então, por exemplo, você chega num provedor e contrata internet, telefone e televisão a cabo, está certo? Você tem tudo isso num só provedor, ou seja, numa infraestrutura só. Isso, então, a gente chama de convergência. Essa convergência, ela também acontece na telefonia celular, ok? Quer dizer, a telefonia celular está também dentro disso. Por quê? Porque hoje, com o seu telefone, com o seu smartphone, como você falou, não é, professor? Você tem, então, essas tecnologias todas dentro do mesmo aparelho. Exatamente. Muito bem, excelente. Na resposta 3, vamos ver aqui, o Polo de Ariquemes falou que nós, nessa comunicação, nós passamos por uma rede local, por uma rede de longa distância e depois por uma rede local. Está correta a resposta, professor? Faltou alguma coisa aí, né? Faltou, né? Faltou. Faltou, também acho. Faltou alguma coisa aí, vamos lá. Temos alguma outra resposta aí, professor? Professor, nós não tivemos muitas interações nessa aqui. Então, vamos lá. Olha só, gente. Muito bem. A situação é a seguinte, você está com o smartphone conectado na rede da empresa, certo? Ou seja, você está numa rede local. É a primeira coisa. Então, você está partindo, desculpa, de uma rede local. Muito bem. Vamos aqui na luz. Então, você parte de uma rede local, ok? Essa rede local está conectada a um provedor, certo? Que vai te dar, vai levar os dados para outra cidade, que no caso é Rio Branco, né? Então, obrigatoriamente, você vai passar por uma rede metropolitana, que vai fazer aquele anel, tá certo? E vai levar os seus dados, a sua mensagem para o provedor. Pode ser, no caso aqui em Porto Velho, a Oi ou a Embratel, no caso, né? Seria, no caso, o provedor que você teria que receber esses dados. Olha, então, você vai fazer um link. Então, a Embratel faria um link com a Embratel ou a Oi ou outro provedor da outra cidade, de Rio Branco, por exemplo. Então, você teria o quê? Uma rede de longa distância, que vai levar os seus dados de Porto Velho até Rio Branco, ok? Bom, chegando em Rio Branco, o provedor, então, vai mandar o seu pacote, os seus dados, a sua mensagem, para uma rede metropolitana, ok? Que está dentro da cidade de Rio Branco, já, certo? E aí, vai conectar com o seu colega, que está em uma outra rede local. Então, voltando aí, professor, nós temos, então, uma rede local, certo? Uma rede metropolitana, uma rede de longa distância, uma rede metropolitana, novamente, e uma rede local. Concorda, professor? Concordo plenamente. Nós podemos, inclusive, tomar o caso, quando você acessa o Facebook, quando você acessa algum serviço de e-mail, algum serviço nesse sentido, você passa, mais ou menos, por esse mesmo percurso. Ou seja, você passa pela rede local, lá da sua casa, você passa pela conexão que você tem com o seu provedor de serviço, seja a Oi, a Via Cabo ou outras, né? Isso, quando o provedor de serviço está funcionando normalmente, às vezes nós temos quedas de conexão e nós terminamos tendo problemas nisso aí. E nisso você passa, primeiro, pela infraestrutura de rede de Porto Velho, logo depois pela infraestrutura de rede de Rondônia, para depois entrarmos na infraestrutura de rede do Brasil inteiro. E, a partir dessa conexão, nós entramos em contato com os servidores lá nos Estados Unidos, na costa oeste dos Estados Unidos, alguns milhares de quilômetros da gente. E, por meio dessa conexão, nós terminamos acessando o serviço do Facebook, o serviço do Gmail ou qualquer outro serviço que diga respeito a gente, que a gente precise utilizar em algum momento, né? Ou seja, todos os momentos nós estamos, de um modo ou de outro, nos relacionando com todas essas redes, redes locais, redes metropolitanas. Quando você, dependendo do seu ambiente de trabalho, você passa por uma rede de campos, você passa por uma rede de longa distância, uma rede metropolitana e também a internet, para poder fazer essa comunicação da forma adequada. Muito bem, professor. Nós temos mais alguma resposta da terceira questão? Professor, deixa eu verificar aqui. Olha aqui. Olha, até aqui nós não tivemos muitas interações. No caso, nós ficamos basicamente nessas mesmas perguntas. Então, vamos para a quarta questão, professor. Exatamente. Vamos lá. Olha só, nós temos aqui que lá de Cerejeiras, a pessoa, a Jéssica respondeu que são as redes locais, pois utilizam cabos de conexão sem fio para comunicação. Está correta a comunicação? Resposta, professor? Perfeitamente. A nossa pergunta é, vamos aqui na lousa, né? O aeroporto Jorge Teixeira, o governador Jorge Teixeira, lá no Jorge Teixeira, oferecido o serviço de acesso à internet gratuito. Esse serviço, então, você, quando chega lá com o seu smartphone, pode fazer uma conexão sem fio e entrar na internet, está certo? Então, que tipo de rede é essa? É uma rede local sem fio. Muito bem. Nós só fazemos uma observação aqui, Jéssica, que é o seguinte, nós tivemos uma resposta utilizando cabos de conexão sem fio. No nosso caso, nesse caso específico, a gente não utiliza o cabo especificamente, né? O cabo seria, por exemplo, quando você está no seu trabalho, você tem aquele cabinho azul que você conecta no seu notebook, no seu computador, para poder ter acesso à rede. No caso da rede lá do aeroporto, no caso, ou qualquer rede que nós temos, né? Wi-Fi Zone, né? Por vezes, a gente, de vez em quando, nós vemos de vez em quando aqueles adesivos. Então, são locais em que você pega o sinal de internet sem sequer utilizar qualquer cabo, né? Então, assim, você... Isso, geralmente, quando ela está conectada, aparece aquelas barrinhas no cantinho aqui da tela do computador que indica tanto se você está conectado como também a força do sinal, né? Ou seja, quanto mais longe você fica desse sinal de rede sem fio, você corre o risco de, aos poucos, tendo instabilidade na sua conexão, ou mesmo você pode terminar perdendo a sua conexão, né? Então, nisso, você tem que manter uma certa proximidade do ponto de acesso, que nós chamamos, né? O local onde te dá o acesso a essa rede sem fio para que essa rede possa funcionar. E aproveitando a ocasião, professor, a Inayara, lá de Cacoal, perguntou o seguinte... Aliás, os alunos de Cacoal perguntaram o seguinte... Qual a diferença entre Wi-Fi e wireless? Aproveitando que nós estamos trabalhando com rede sem fio. Perfeitamente. Excelente pergunta. Então, veja bem. Wireless e Wi-Fi são conceitos semelhantes. Certo? Então, por exemplo, o que se chama de Wi-Fi? Wi-Fi é wireless fidelity, ou seja, fidelidade sem fio, né? Que é, na realidade, a rede sem fio. Certo? Então, se chama muito de Wi-Fi, por quê? Porque é oferecido em locais públicos. Certo? Então, você tem Wi-Fi zone, Wi-Fi zone, aquilo... Mas, para a gente, para vocês que agora têm esse conhecimento da rede, o Wi-Fi significa uma rede local sem fio. Ora, como foi colocado, né? E é importante, vamos dizer assim, a gente chamar a atenção, a sua atenção, para que... O seguinte, o conceito de rede local está bem claro aí. Por quê? Porque a rede sem fio, né? É um ponto de acesso, como o professor colocou muito bem, ele tem um alcance, um alcance limitado. Certo? Então, como nós vimos, você viu que nós caracterizamos as redes, ou seja, classificamos as redes em função da distância entre os nós, distância entre os computadores que estavam em comunicação. Então, partimos das redes pessoais, que são redes bem próximas, as redes locais, que são redes já dentro de uma área, que exatamente cai dentro da classificação da rede sem fio. Então, quando você tem um ponto de acesso, uma Wi-Fi zone, isso caracteriza, então, uma rede local sem fio. Por quê? Primeiro, sem fio, pela questão do meio de transmissão que ela usa, né? Não usa cabos. Então, não se fala em cabos sem fio, não existe isso, né? Então, ela usa exatamente somente ondas eletromagnéticas, rádio. O meio de transmissão é o rádio, né? Então, você tem esse meio de transmissão dentro de uma área circunscrita, dentro de uma área que caracteriza exatamente a rede local. Então, excelente a participação. Uma analogia que nós podemos utilizar é a situação, novamente, aquela situação da mãe que vai na rua gritar, né? Quando a gente era menino, brincava com os meninos na rua, e a mãe chega, menino, volta para casa! Ou seja, o que acontece? Ela está gritando para poder acessar você, para que você escute a mensagem dela e para você poder voltar para casa. Só que se você estiver perto dela, você vai escutar perfeitamente. Ou seja, você vai escutar que até o seu ouvido vai doer. Mas se você estiver muito longe, vamos supor que você esteja a duas quadras de distância da casa, você não vai escutar, né? Então, daí o que é que acontece? Você não escuta, você não recebe o sinal que está sendo enviado pela sua mãe, e quando você chega em casa, você vai acabar dormindo, como diz uma página no Facebook, você vai acabar dormindo de couro quente. Ou seja, nós temos um problema ocasionado pela falta de comunicação, mais especificamente pelo fato de que você não recebeu a mensagem que tinha de ter recebido da sua mãe. Então, assim, professor, tu mando aqui, novamente os alunos de Cacoal perguntam, para mandar uma mensagem de texto não preciso de rede local, correto? Seria correta essa afirmativa? Bem, depende... Você, para mandar uma mensagem, você precisa de uma rede, certo? Não tem como você mandar uma mensagem telepaticamente, ainda não inventaram esse meio de transmissão, quem sabe no futuro. Mas, veja bem, você pode mandar uma mensagem através de uma rede de celular, certo? Quando você manda uma mensagem de ter um SMS, por exemplo, você não está usando uma rede local sem fio, você está usando uma rede de celular, ok? Então, nesse caso, você está usando a infraestrutura de telefonia, embora isso tenha muito bem colocado com o conceito de rede integrada, né? Você está no seu smartphone, mas não tem nenhuma conexão de rede sem fio, mas você está conectado à rede celular, através de 3G, no caso, né? Ou então, através da telefonia mesmo. Então, a telefonia te dá a condição de você mandar essa mensagem de texto. Então, você está usando, nesse caso, não a rede sem fio, mas está usando uma rede que é a rede de celular. Professor, certo. Está respondido? Está, né? Bacana, está respondido aqui. Alguma outra pergunta, professor? Professor, os alunos lá de Ariquemes estão perguntando, o senhor falou a questão do backbone, mais para frente. O que seria o backbone? Como é que a gente pode explicar esse conceito? Vamos voltar um pouco aqui na nossa explicação, né? Vamos. Para a gente, então, chegar aqui até o backbone, né? Vamos lá. Muito bem. Nós falamos de backbone aqui quando falamos em rede de longa distância, está certo? Isso é muito importante, esse conceito, ok? Então, veja bem. O que é o backbone? O backbone, gente, é como o nome, né? Em inglês diz, é uma espinha dorsal, né? Então, você tem, então, uma espinha dorsal, que é uma conexão de alta velocidade com várias, que juntam várias conexões pequenas. Então, todo mundo que está conectado aqui, ó, tem condição de se comunicar através desse link, dessa conexão de altíssima velocidade. Por exemplo, eu mostrei aqui para vocês esse link de 10 gigabits, né? Esse link aqui é, essa conexão é da RNP ligando essas universidades federais do sul, sudeste e nordeste. Você vê que essas universidades são ligadas a uma velocidade de 10 gigabits por segundo. Uma velocidade fantástica, né? Fantástica porque você tem aí, vamos dizer, pesquisa, a pesquisa nessas universidades pode ser bastante explorada. Por quê? Porque você tem um acesso muito grande à internet, está certo? Então, você pode baixar, no caso, uma quantidade muito grande de dados e também trocar dados entre as universidades, né? Em uma velocidade muito alta. Então, aqui nós temos o backbone principal da RNP, que é um backbone de 10 gigabits por segundo, né? Então, eu acho que esse conceito, então, ilustra muito bem o que é realmente o backbone, ok? Professor, temos mais alguma pergunta? Em certa medida, é mais um comentário, né? As perguntas por hora cessaram, mas é mais um comentário. Semelha muito a nossa espinha dorsal, né? Usando um exemplo dentro do nosso próprio corpo, né? Ela é utilizada pelo nosso sistema nervoso para poder comandar nosso corpo, né? De um modo geral, né? Se eu estou gesticulando aqui, é porque está ocorrendo esse processo de comunicação dentro do meu corpo. Então, assim, se por uma fatalidade você sofre uma lesão na sua espinha dorsal, você acaba prejudicando essa comunicação. É o caso que ocorreu, por exemplo, na Malásia, lá, né? No backbone submarino. Isso. Então, da mesma forma que você tem um backbone, né? Esse backbone que nós vimos, tem um backbone submarino que o professor falou, né? Então, gente, nós vamos, então, encerrando a nossa aula de hoje, tá certo? Eu quero agradecer a atenção de todos, né? Não esqueça que vocês têm que fazer as atividades de curta distância, né? E agradeço também aos nossos tutores que assistiram, que nos deram todo esse suporte, né? Durante a aula. E também aos alunos que participaram. E continuem participando, né? Como fazendo atividade no ABA e também através de questionamentos nos fóruns e aos seus tutores. Eu passo, então, a palavra ao professor Alisson para as considerações finais. Eu gostaria de agradecer a nossa primeira aula da disciplina de redes de computadores. Nós temos mais cinco aulas aí adiante. Então, eu gostaria de agradecer a atenção dos estudantes, de todos vocês aí que estão buscando se aperfeiçoar. E nós vamos nos ver em outras ocasiões nas quais nós vamos poder conversar melhor, vamos poder estudar melhor esse grande mundo que são as redes de computadores. Então, eu deixo o meu muito obrigado, deixo o meu boa noite também e desejo para vocês um ótimo descanso hoje e uma ótima aula mais adiante. Boa noite. Boa noite a todos.